É belo Termos muita sorte Andar em Londres, no Rio, em Nova Iorque Calor na Índia, frio no Polo Norte É belo estudar geografia E a vida viver com fantasia Mas se volto a Lisboa A casa minha Eu sinto que serás sempre a rainha Tão bela como a beijo da janela E grito feliz para qualquer pessoa Como a linda Lisboa É belo passear no campo Quando vem primavera Falar de matrimónio e ter projetos E um dia ser avô ter muitos netos É belo o sim que nos liga no dia do casamento Palavras que depois levás o vento E o beijo que se dá nesse momento É belo sonhar até de dia Pensando na bebê ou na Sofia Mas se volto a Lisboa A casa minha Eu sinto que serás sempre a rainha Tão bela como a beijo da janela E grito feliz para qualquer pessoa Como é linda Lisboa 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 Obrigado.